Oi, 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 oi Produção DJW, é estouro, fé é louco cachorreira Então vai tirando a sua roupa Bota minha pica na sua boca Já pode ficar de quatro Hoje eu vou botar no seu rabo Eu quero ouvir você gritar Então vai tirando a sua roupa Bota minha pica na sua boca Já pode ficar de quatro Hoje eu vou botar no seu rabo Eu quero ouvir você gritar Então fica à vontade Mexe o bumbum novinho e vê se não confunda Isso é talento e arte O jeito que tu desce quica com a bunda Então vai tirando a sua roupa Bota minha pica na sua boca Já pode ficar de quatro Hoje eu vou botar no seu rabo Eu quero ouvir você gritar Púsica Púdio Patricônia Produção de J.W. é estouro, cê é louco cachorreira